DJ Elisandro Libardi É pica, o resto é buraco ladrão A novinha linda que mora aqui no lado Tá cheia de papim num whatsapp Bumbum gostosão, corpo sedutor Foi por isso que o doguinha se encantou A novinha linda que mora aqui no lado Tá cheia de papim num whatsapp Bumbum gostosão, corpo sedutor Foi por isso que o doguinha se encantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Senta um pouquinho Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Senta um pouquinho A novinha linda que mora aqui no lado DJ Elisandro Libardi É pica, o resto é buraco ladrão A novinha linda que mora aqui no lado Tá cheia de papim num whatsapp Bumbum gostosão, corpo sedutor Foi por isso que o doguinha se encantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Senta um pouquinho Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Senta um pouquinho DJ Elisandro Libardi É pica O resto é buraco ladrão Máááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Legenda por Sônia Ruberti